E aí pessoal, beleza? Hoje é dia de Pato Play do meu cartuchinho mágico maravilhoso de 64 jogos. A gente vai jogar hoje um clássico absoluto da geração 8-bit, 1942. Pra quem não conhece o que eu acho muito difícil de não conhecer, o joguinho da Capcom. Não me lembro se ele saiu para a fliperama, mas ele é um joguinho muito, mas muito icônico do Nintendinho. É praticamente impossível você ver uma pessoa que teve o Nintendinho, que não chegou a jogar esse jogo, nem que seja emprestado, alugado. Naquelas famosas fitinhas de um trilhão de jogos em um, mas sempre tinha alguém que estava com o cartuchinho desse aqui na mão. Porra, nem comecei, já levei bucha aqui, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, o nome da série é Pato Play, né pessoal? Pato Play não é à toa. Pato Play. Eu sou um pato, eu assumo que eu sou um pato. Tirim, 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 poderzinho. É incrível como teve muita navinha para o Nintendinho, né meu? O Nintendinho teve tanta navinha que eu vou falar pra vocês que quem é fã de navinha é quase que obrigado a ter o Nintendinho, viu? O Mega Drive também, né? Os dois são muito ferradões para a navinha. O que já me falaram, né? Eu não tenho como confirmar essa informação, mas o que já me falaram é que também quem tem muita navinha é o Turbografic, né? Dizem que ele tem bastante navinha também. Mais poderzinho? Opa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô pra falar pra vocês aí quem é que não jogou um joguinho desse, hein? Quem é que não jogou um joguinho desse? A diferença, pessoal, que vocês sabem jogar. Eu não sei não, eu sou muito ruim. Sabe o que acontece comigo? Eu fico muito preocupado com a navinha e eu esqueço de olhar ao redor. Aí as outras navinhas atiram em mim e eu, quando eu vou ver o tiro, tá em cima, não dá tempo de fazer nada. Entendeu? Concluindo aí a primeira fase. Que legal, cara. Que joguinho maravilhoso, viu? Eu não sei se esse aqui foi o jogo mais famoso de navinha do Nintendinho. Mas é muito provável que se ele não for o mais famoso, ele tá, vamos dizer, aqui no top 5, tá bom? Top 5 jogos mais famosos de navinha do Nintendinho, esse jogo aqui tá no meio. Maravilhoso é pouco pra falar, cara. Maravilhoso é pouco. Olha, como vocês estão vendo, eu tô conseguindo evoluir até razoavelmente bem no jogo. Então quer dizer que ele tem sim uma dificuldade, mas não é tão absurda. Porque quem sabe, quem me conhece aí sabe o tanto que eu jogo bem pra caramba no Nintendinho. Nossa. A série é pato play, não é à toa, né, pessoal? Já ia tomar na jabiraca ali, mas não tomei, consegui desviar. Bora, vambora, 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 mano, é nóis. Ah, dá poderzinho, dá poderzinho. Tem mais uma navinha dessa série aqui, da Capcom, que é, acho que é, 1943, 6, 4, sei lá. Muda só o número do ano, na verdade, né? Mas assim, ela tem o lance do tempo. E o jogo é muito mais difícil que esse, porque você corre contra o tempo também, não é só questão de desviar as balas. Vocês viram aí que quando eu tomo um tiro aí, a tela buga todinha, né, pisca tudo aí. Se for possível, na edição eu vou tirar isso aí, tá? Porque eu não sei se vai incomodar a vista de alguém, é realmente um negócio que é meio forçado, pisca bem forte aqui. Me incomoda. Talvez incomode vocês, então se for possível eu vou cortar essa parte, tá bom? Aí, doidão, aí, doidão, é nóis aqui de clássico do Nintendinho, ó. Clássico do Nintendinho, ó. Pessoal aí da geração do Playstation 4, os canais do YouTube jogando Playstation 4, jogando os novíssimos God of War, e eu tô aqui jogando o joguinho verde Nintendinho. E tô me divertindo também, a diversão não mora só no videogame caro, não. A diversão também mora no videogame baratinho. Olha, que da hora, tiozão. Que da hora, tiozão. Pessoal, eu fico maravilhado quando eu jogo esses jogos, viu? Eu fico maravilhado, vou falar pra vocês o porquê. Eu consigo voltar no tempo. 25, 26 anos fácil quando eu jogo um jogo desse. Aquela época que a gente comprava aqueles doces de suspiro, que pareciam um colchãozinho, sabe? Tipo uma caminha. Eu não sei como é que era aquilo, não. Naquela época que a gente comprava tubaína, pagava 7 centavos numa tubaína, cara. Meu Deus, eu cansei de tomar tubaína de 7 centavos. Agora sim, eu vi poder, hein? Agora eu vi poder, hein? Ô, tiozão. Aqui é nóis, tamo no poder aqui, ó. Uma das navinhas mais clássicas da geração 8-bit. Ô, desviei ali, foi bonito, hein? Desviei ali, foi bonito, viu? Mais poder, mais poder, é nóis. Aí, quem é que sobrevive, quem é que sobrevive, velho? Aqui é o tio Paçoca, filhão, aqui é o tio Paçoca, mano. Passei ali por um tirinho ali que eu nem... Nossa, um milímetro pra pegar, cara. Opa, opa, Lele, é muito aviãozinho, é muito aviãozinho. Já destruíram o meu aqui, hein? Já destruíram o meu. Ó, desvia. Ah, o que adiantou? Voltei me lascando. Meu Deus, meu Deus. Será que dessa vez eu vou conseguir fazer essa tela? Sabe o que é legal de ser pato? Eu não tenho o compromisso de vir aqui e fazer um vídeo e zerar o jogo sem perder nenhuma navinha. Aliás, eu não tenho nem o compromisso de zerar um jogo desse, porque eu sou pato assumido. Eu não tenho vergonha de ser pato, não. A minha vergonha não é ser pato, não. A minha vergonha, sabe o que é? É de chegar aqui pra vocês e falar assim, ah, eu sou, eu faço, eu aconteço, eu apareço, eu desapareço. E aí quando eu pego o conteúdo na mão, só consegue jogar um jogo no easy, mesmo assim se cagando pra conseguir fazer alguma coisa. Mas não, eu assumi logo que eu sou ruim, tô de boa então, não tenho compromisso em ser um jogador dos bons. Já disse isso algumas vezes aqui nos vídeos anteriores, eu vou falar mais uma vez. Sou apaixonado por videogames, mas não significa que eu seja bom nisso. Realmente não sou. Se fosse pra classificar como um jogador amador, um jogador hardcore, ou qualquer outra coisa parecida, eu ia me considerar como um jogador casual. Joga até mais do que deveria, mas não tá muito se importando em ser o bonzão, não. É isso, eu jogo aqui, me divirto e tá valendo. Eita, eita! Caraca, tiozão, caraca, é muita nave, tiozão, é muita nave. Boa, se eu não tivesse sabão, eu ia perder agora, hein. Eu não sei que fase que eu tô não, cara, mas eu acho que eu tô bem longe, viu. Essa nave doida. Ah, pontinho. Vou falar pra vocês que eu não sei nem se eu já cheguei aqui alguma vez, sabia? Talvez eu nunca tenha chegado aqui, viu. Porque eu nunca, eu não me lembro desse jogo que começou a ficar tão difícil. E ele tá, viu. Vou falar a verdade pra vocês, ele tá uma apelação aqui danada. Olha, 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 fazendo mais uma tela, ó. Quando chega no porto ali, ele, no porta-aviões, né, ele desce aqui e faz a tela. Mais uma tela, vamos lá. Diz o jogo que faltam 28 fases pra chegar na final. E eu não sei se eu já cheguei aqui alguma vez, viu. Se eu cheguei aqui eu não lembro. Pra minha novidade. Poderzinho, poderzinho. Powerful power. Não, com certeza, eu nunca cheguei aqui, tá. Com certeza, aqui pra minha novidade. Pela primeira vez eu tô chegando aqui, gravando, olha que legal. Mesmo conversando com vocês aqui desconcentrado. É a primeira vez que eu chego aqui. Certeza absoluta. Eu nunca vi essa tela, essa parte aqui da tela, pelo menos. Poderzinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, tô em pânico, sabia? Nunca cheguei aqui, meu. Eu tô com muito medo de perder porque eu quero chegar um pouco mais longe, cara. Nossa, tô com muito medo, velho do céu. Tô com muito medo, cara. Nossa! Passei... Nossa, nossa, nossa! Quanto medo que eu senti. Cara, o que é isso? Que infestação de navinha é essa? É muito aviãozinho na tela, cara. É muito aviãozinho. Caraca, mano. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Um compromisso que eu tô marcando comigo mesmo, tá? Terminando essa gameplay aqui, terminando esse vídeo... Opa, fiz mais uma tela, não acredito. Terminando esse vídeo aqui, eu vou começar de novo. Eu vou tentar me superar aqui, cara. 150 mil pontos, eu nunca cheguei aqui. Tudo, tá, pessoal? Qualquer coisa que acontecer daqui pra frente é novidade pra mim. Eu nunca cheguei aqui. Pra vocês verem o tanto que eu sou pato. E eu sei que eu tenho uma navinha aqui ainda, hein? Parece que eu posso perder mais uma vidinha ainda. Não que eu queira. Caraca, meu. Eu tô maravilhado, cara. Eu tô maravilhado. Eu nunca cheguei aqui, cara. Nunca cheguei aqui, meu. Nossa, 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 nossa. Vixe, nossa, nossa, nossa. Ah! Não acredito, cara. Poderzinho. Ah, jogo da vidinha, vai. Bomba eu tenho. Caraca, velho. Meu Deus. Eu apertei o botão de desviar, cara. Opa, eu tenho mais uma navinha. Caraca, velho. Eu nunca cheguei aqui. Meu Deus do céu, cara. Eu tô com o coração na mão, cara. Vocês têm ideia do que que é? Praticamente 30 anos que eu conheço esse jogo e eu nunca cheguei aqui, meu. Agora, gravando, agora aqui com vocês, cara. Primeira vez que eu chego aqui. Nossa. Meu Deus. Foi muito perto essa. Cara, é muita nave. É muita nave, velho. É muita nave. Que infestação de nave é essa? Oh! Nossa, foi perto, hein? Ah, também game over, hein? Puts, grela. Game over. Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Ó, tem a opção de continuar, hein? Depois eu vou, com a câmera desligada, vou continuar. Vou ver até onde eu chego. Bom, vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês que assistiram. E até o nosso próximo vídeo. Até a nossa próxima. Pato Play! Tchau, tchau, seus lindos!